E Eduardo, uma pergunta que eu estava curiosa, quando você assumiu a secretaria, eu já tinha até falado, você falou sobre um projeto do DTC, qual que é esse projeto? Ele está em andamento? Está em andamento e até bom você tocar nesse assunto, que a partir do dia 8, a criançada aí escrita na natação, a gente realiza dentro do DTC, o DTC já vai abrir suas aulas de natação novamente, o professor Xisto, essa semana já vai estar ligando para os alunos, para retornarem aí e voltar ao nosso ciclo de natação lá dentro do DTC. Então a turma que deve formar aí em dezembro, de iniciação, no projeto de iniciação da natação, já vai voltar a partir do dia 8. O DTC hoje está sendo utilizado também para as aulas de futsal e voleibol, a gente tem uma parceria com a atual gestão lá do clube, onde nós utilizamos o espaço e eles também utilizam, mas o nosso tempo lá é pelo terminado. O seu intuito é transformar ali em uma grande praça de esporte? É, o intuito é nosso, porque no caso, hoje, já se tornou uma grande praça de esporte. Ali tem a piscina central, onde a gente faz a natação, temos duas quadras, que uma até vai receber agora uma reforma, uma emenda de 50 mil reais que vem do governo do estado, para a gente fazer uma grande reforma lá, e receber também, no final de outubro, os jogos universitários. Essas são três dias de jogos lá dentro do DTC, de 7 da manhã às 10 da noite, onde a gente vai realizar jogos de todas as categorias internamente dentro do DTC e Polo Esportivo, na parceria também com a Prefeitura Municipal. E também, a partir de agora, do meio de setembro, também dentro do Polo Esportivo Centro, DTC ali, que é tudo junto, a gente volta com as atividades do judô. É uma parceria aí entre o Judô Clube de Vinópolis, Prefeitura Municipal, Secretaria de Esporte e Juventude. Os núcleos serão dentro do Polo Esportivo Centro, ou na quadra DTC, aí a gente vai moldar os melhores horários, e também lá no CSU. Então, a partir de setembro, agora, inscrições já abertas para o judô, dentro aí das próximas semanas. E onde podem ser feitas essas inscrições? Porque, às vezes, o pessoal de casar tem esse tanto de projeto, mas eu não sei onde inscrever meu filho. Isso. Todas essas atividades que a gente citou aqui podem ser inscritas lá na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, na Rua Pernambuco, número 60, no prédio da Prefeitura, no décimo andar. Ou nos próprios núcleos. Você pode levar a sua criança com o xerox da carteira de identidade, ou certidão de nascimento, com comprovante de endereço, e também uma foto 3x4, e o atestado médico, que é de suma importância para nós, principalmente, que é que dá a garantia ali que a sua criança está apta a praticar esporte. Às vezes, ela tem até um problema crônico, e você não sabe, acaba que ela vai praticar o esporte, acaba se sentindo mal, e acaba deixando também ali os professores um pouco ansiosos. Mas ali a gente tem uma equipe também pré-preparada para encaminhar essas crianças até a UPA, Padre Roberto, para que seja bem atendido. Então, vamos lá.